Hoje o convidado é Bolivesgo do Desimpedidos, essa figura icônica aí que tá aparecendo pra caramba. Você é foda, rapaz. Eita, boa! Trouxemos você finalmente, né? É difícil de ver você. Quase nunca vejo você, né? Não, você senta na minha frente, seu arrombado. Mentira, sou eu? Ih, tá com o senhor me bata nele. Não, foda-se você. Nossa. O Gamecastica é com a pantera aí. Ah, conta pra câmera o que ele falou. Hoje não quero gravar com você. Você não é o bom o suficiente. Estou com 2017. Vocês não ouviram isso, mas ó. Olha aí, né? Essa pessoa aí que vocês acham absurda. Mas, mas você faz perder um canal do futebol. Trouxemos você pro Fatal, o Gamecastigo. Obviamente a gente fala que é uma entrevista, etc. Essa aí eu já não colo, que você sabe que não é. Não, eu já tava aqui em outro. Já sabia que ia ser merda. Já, já. Mas nós não vamos fazer pergunta de futebol, porque a última vez que eu fiz isso eu me fodi, né? Pantera é freguês dos caras do futebol. Uou, 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 uou. Por isso eu fiz Pokémon. Eu fiz ele tragar, né? Caralho, eu vou deitar você, irmão. Pô, duvido que você saiba essa resposta aqui. Duvido. Eu fui no limbo na internet caçar isso aqui. Você tá, provavelmente eu que fiz os lugares que você pesquisou. Eu que... Que cuzão, né? Fui eu que fiz a sua pauta lá no site. Mas vamos que vamos. O Bony Vence falou que é campeão de Pokémon. Então lembrando, se ele errar a pergunta... O que que vai acontecer se você errar, meu querido? Você já sabe? Ah, eu vou tomar o Mundial do Palmeiras. Você vai... Tomar o Mundial do Palmeiras por quê? 51%. Ele não tem... O Palmeiras não tem Mundial. Primeira pergunta. O Palmeiras tem Mundial? Ajuda ele, responde. Ajuda ele. O Palmeiras não tem Mundial. O Palmeiras não tem Mundial? Não. Certo. Eles dizem que tem um campeonato Mundial em 51. Aí virou a piada da pinha. Tá vendo, galera, que fala? Mano, aí ó. Tá meio com tudo. Você tá aprendendo agora que em 51 teve um campeonato que não teve. Teve, mas não teve, né? Tipo, um campeonato que não teve. Um campeonato teve. Só que o Palmeiras fala que ganhou, mas não ganhou. Tipo, você tá jogando um free for all, aí você fala que ganhou uma ranked. Não. Você só tá, tipo, ganhando com os amigos. Só isso que o Palmeiras ganhou. Tipo, na esquina, sabe? Um campeonato com dois tijolinhos, assim. Dois chinelos. É, dois chinelos. Chutando uma garrafa. Vamos pro Guerra do Castigo. Vai, Pokémon. Você é bom em Pokémon? Sou. Certeza? Certeza, cara. E tem a regra chikungunha, né? Se você acertar sem alternativa. Tipo, não, não precisa de alternativa. Eu sei. O castigo é dobrado. Tá. Entendeu? É isso. Primeira pergunta de Pokémon. Lembrando que eu fui lá no Limbo pra fazer essas perguntas. Vamos lá, primeira pergunta. Qual foi o primeiro Pokémon criado? Primeiro Pokémon criado? Primeiro Pokémon criado. Eu vou te dar as alternativas. Não, não precisa, não. Você não quer? Não quer. Você quer ou não quer? Não quero. Não quer? Não quero. Você vai acertar sem alternativa? Vou aceitar sem alternativa. Qual o primeiro Pokémon criado? O Raidon. O Raidon é aquele que tem um chifrinho no narizinho, assim. É, a evolução, que fica de pé. Fica de pé. Do High Horn. Ele foi o primeiro Pokémon desenhado e criado. Independente da história. A Bulbaçada é número 1. Arceus foi o primeiro. Eu ia falar Pikachu. Eu falei, eu pensei, eu ia dar as alternativas e eu ia bugar ele. Porque o Arceus foi o primeiro Pokémon. Ele é o deus criador dos Pokémons. Ah, mano, vai tomar no seu cu, mano. Vai se fudendo, Silvio. Seria muito interessante se você humilhasse ele aqui. E você pedisse pra ele tatuar toda a galera do Desimpedidos no corpo. Seria muito interessante. Bebe aí, depois a gente conversa. Mano, eu falei que se no final... Pode fazer outra pauta aqui, rapidão. Se eu tiver acertado tudo no final, você tá fudido. Nossa, vai virar tudo. Vira tudo. Vira tudo. A tatuagem tá em 3D. O Pantera é o que comer capivara. Tá no 3D em tudo em braile. Mano, tá um golão assim, é horrível, velho. Eu não sei como é que é mesmo. Nossa senhora, velho. Só vai, só vai. Segunda pergunta do Arrebenta o Castigo que vai ser hoje aqui. Antes de Pikachu se tornar o mascote da série, outro Pokémon teria esse posto. Quem é esse rapazinho? Eu não quero alternativa. Sério? Sério? Qual que é? A Clefairy. Ah, mano. Você vai proporcionando os melhores dias da minha vida, cara. Muito obrigado. Eu vou mudar essa pauta agora, velho. Ele vai acertar tudo, velho. E aí? Sabe qual que é a minha única tristeza? É em saber que a gente comprou essa bosta na sexta. É o jeito que tá já. Faz até barulho quando já tá, Antônio. E tem gente que fala que é fake. Eu tô muito puto, velho. Vamos pra terceira pergunta. Meu Deus do céu, tá foda. Eu queria estar encenando. Eu queria... Eu não tô. Tá foda. Tô suzando que nem um porco, nem um porco. Mas e se você nascer porco, gente? Né? Que tristeza nascer porco. E se você, nesse exato momento, fecha o olho e nasce... Nem um porco. Naquele fedor. Você pode... Você pode parir um monte de bicho. Ou você pode ser enrabado. É. Tem três... Mas deve ser da hora que eu nascer com um pau de parafusa. Pau de parafusa. Você tem um pau de parafusa. Nossa. Pau de parafusa. Vamos para a pergunta. Aproveitando que o Polifesco é vesgo, uma pergunta sobre olhos. Terceira pergunta. Quantas vezes o Brock já abriu o olho? Quer a alternativa? Não, você tem que pedir a alternativa. Não só isso. Se quer chutar, você chuta. Não vai com a alternativa. A, duas, B, três, C, uma, D, cinco ou E, nunca abriu. Eu acho que ele abriu uma vez. Ele abriu três vezes no desenho. A, caralho, porra. Uma acertei, caralho. Cacete. Mas não, uma errou. Três vezes. Uma ele errou. Não é que você acertou. Você precisa saber a resposta, mas você acerta. A, caralho, ele errou finalmente. Caralho, escolheu o filme. Vai, aqui é rapidão. Já vi o erro, já. Mas, mano. Foi o três vezes. Não, mancada que é do anime. Eu achei que era do jogo. Ah, mancada que é do anime. Eu fiz de Pokémon. Você acertou duas sem resposta. Agora é mancada que é do anime. É, não. Eu tenho que pôr um dedo pra ele, mano. Ah, tá. É o dedo de que? Um dedo. Eu tomei duas vezes que eu to pôr pra ele, mano. Gostoso, né? Bom. Mata os bichinhos. Mata, mata tudo. Mata até o senhor. Pá, gente, olha o que eu faço com a sua prima no final de semana. O título Gold Silver tinha um projeto de presentear com um brinde as pessoas que compravam. Quer a alternativa? O que é? Isso era um projeto da própria Game Freak, que é a que produz o jogo, né? A Nintendo é a dona da detentora dos direitos, mas é a Game Freak que faz o jogo. Isso é importante. A, um skate. B, um chaveiro. C, uma carta de Pokémon. D, um relógio. Ou E, um Pokémon em game. Havia um projeto de presentear quem comprasse o Pokémon Gold Silver. Esse eu sei. Não, calma a boca. Puta, eu sei que não é o Pokémon em game, porque tem o Celebi que você recebe depois. Sim. É a da Gold Silver. Então, deixa eu ver. Não. Crack, você ia gostar de jogar Pokémon Gold Silver. É um skate? É um skate, caralho. Puta, skate tão louco do Pikachu, mano. Só que é o seguinte, né? Tá na nota, inclusive, que a empresa desistiu do projeto. É meio que óbvio. Porque o bagulho virou febre. Quantas milhões de pessoas não compraram essa porra? Imagina se você fosse dar skate pra todo mundo. Pois é. Não ia dar. Ia ser mais interessante a Nintendo ou a Gameplay, que dá o cartão de Pokémon, tá ligado? Ia fomentar mais ainda. O que vocês iam chutar pra ele? Esqueçavam do que sabia. É um skate. Sabia que era um skate? Sabia. Eu tinha me chutado a mesma foto de um skate com um... E você não sabia? Pois é. Você viu? Esse canal, espanto. Eu devia todo mundo colocar lá pra espanto. Cadê a cachaça? A cachaça tá do meu lado, que é a minha parça. Um dedinho aqui pra você. Eu já tomei quatro, né? Caralho. Eu tomei quatro. Pode não? E é o dedo do Chico ainda. Sabe que eu tô triste? Eu tô aqui na produtora. Tô aqui com pessoas que eu gasto muito, inclusive. E todo mundo tem barba. Menos eu. Ah, o Johnny também tem. Mas ele tem 15 anos. É lésbico. Mas tem lésbica com mais barba que ele. Quinta e última pergunta. Nem eu esperava que ia ficar dois a dois. Porque na minha opinião, depois dos dois... Nossa, na minha opinião... Olha que você acertou os dois. Eu falei, fodeu. Não, eu achei que... Eu entreguei pra Deus. Se fosse no mesmo nível, eu tá... Mas que essa do skate eu não sabia mesmo. Então, essa aqui é o meio termo. Essa é games. Você não acha de games? Um pouquinho. Bora lá. Quinta e última pergunta. Mas antes de fazer a pergunta, óbvio. Pokémon foi um sucesso. Todo mundo que tá aqui sabe. Até quem tá vendo o vídeo. Por quê? A própria Nintendo e a própria Game Freak, quando lançou um título ou outro, não esperava que o bagulho ia estourar. Estourou. Porém, existem títulos que são meio que... Não é banido, mas não é oficial em certo país. A pergunta é a seguinte. Qual foi o jogo da franquia Pokémon que não recebeu versão japonesa oficial? Que é a pergunta ou não? Que é a alternativa ou não? Deixa eu pensar aqui. Que não recebeu versão japonesa oficial? Oficial. Exatamente. Eu te dou as alternativas. Pode dar. A Pokémon Snap. B Pokémon Puzzle. C Pokémon The Chosen. D Pokémon Yellow. Ou E Pokémon Shuffle. Qual desses Pokémons... Que é tudo jogo. Tudo jogo. Não recebeu versão japonesa oficial? O The Chosen. Sabe que Pokémon The Chosen nem existe? O The Chosen é o puzzle. Não era o puzzle. Era o puzzle. Quem falou? Aí, caralho. Era o Pokémon Puzzle. Inclusive. Mas se ele não existe, ele não tem versão japonesa. Não, mas ele existe porque ele foi feito pela... Porque a Nintendo tem as filial, né? A filial americana falou. Não, beleza. Pum. Solta o projeto. A japonesa não aceitou. Não sei por quê. Não existe Pokémon Puzzle na versão japonesa. A Pokémon Puzzle é um jogo de Nintendo 64. Eu tive um Nintendo 64. Eu adorava jogar esse jogo na minha época. Inclusive, comprar essa fita era muito caro. Então, eu alugava. E a tristeza que você alugava... E daí, você salvava o jogo na própria fita. Aí, quando você pegava... Então, algum filho de uma puta alugava a fita durante a semana... E zerava o seu save. Eu lembro que eu aluguei... Porque era caro alugar a fita. Eu aluguei essa fita no final de semana. Entreguei e falei... Não, semana que vem eu termino. Cheguei lá no começo. É fono, mano. Puta, que tristeza, mano. Quando inventaram a memory card, foi a melhor coisa que inventaram. A memory card. Mas, existe um castigo para ser pago. Então, desafio final. Você que assistiu esse vídeo... Segue o Bolivês em todas as redes sociais. Instagram, Face, Page, etc. Segue lá, porque ele vai fazer declarações de amor para mim. Sempre que você pedir. Sempre que eu pedir. Falar, mano, estou meio carente. Vou falar, estou meio carente. Estou aqui... Eu quero me sentir amado. Daí, ele vai lá fazer declarações de amor para mim. Por quanto tempo? Trinta dias. Trinta dias. Trinta dias. Segundo o nosso querido amigo, Chico Núria. Criador da maldita regra que fez eu ficar desse jeito. Puta que... Passa o seu tatu aí. Vai, abaixa aí. Faz tempo que eu não vejo. Foda-se. Vocês querem ver o de coca? Ah, não. Não, vai tomar no cu, Chico. Chico, você que pediu. Olha a cuequinha dele, mano. Olha que tatu bonito. Olha, gente. Olha a cueca é mais bonita ainda. Mas, foda-se. Dá para ver? Cara, estou muito bêbada, mano. Puta que cara. Cara, tomei três. Você não tomou até, você tomou? Você não tomou, sua filha da mãe. Ele só perdeu e ficou quieto, velho. Ele quase usou a regra Richard Rasmussen. Tem a regra Richard Rasmussen. Se você passar por um castigo despercebido, você nunca mais enche a chamada aqui. Nunca mais vai chamar o seu, Richard. Vai se fudeu. Ele nunca pagou o castigo. Ele perdeu a última. Chamou o Thiago, chamou o Luquinhas. Ah, blá, 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 blá. Come aqui, come aqui, come aqui. Não pagou o castigo. Comeu o Thiago e o Luquinhas? Não, eram uns vermezinhos que comem. Eles adoraram, inclusive. Nossa, que trocante. Com crante. Com crante. Tem gosto de coco, sério. É sério? Bom, galera, esse aqui foi o Game Castigo com o Bolivésgo, versão Pokémon. Porque trouxemos um cara que curtia Pokémon, realmente deu um baile em mim, eu achei que ia perder. Eu achei que ia perder. Eu achei que ia perder, mas foi da hora. Então não esquece, você que está assistindo esse vídeo, por um mês, ininterrupto, eu vou falar, vai, estou carente. Ele vai postar alguma declaração de amor para mim, lá no Instagram dele. Então segue para você ver essa palhaçada rolando durante esse um mês, demorou? Tamo junto, não esquece de colocar aqui nos comentários o próximo convidado, inclusive os próximos castigos. Vocês têm que ajudar nós com o castigo. Está difícil nós bolar castigo. Virou um canal da cachaça, né? Quando vocês colocaram, eu estou castigo, nós colocamos o castigo. Para boa, para por em prática. Enquanto não colocaram, não colocam. É isso aí. É o cabelo, então. É isso aí. O que você vai fazer hoje? Então eu vou... Tem que declarar amor para ele, porra. Eu estou carente. Está carente? Estou carente. E quem está vendo esse vídeo agora aqui, esse vídeo vai sair agora na sexta, hoje é terça. Hoje é terça. Terça. Posso cantar uma música? Canta uma música para mim, eu estou triste, vai. Eu, você e a mãe do Tistoco. Um beijo, se inscreve no canal, cuida. Caralho. Chega. Nossa, eu estou bebaço, velho. Está foda.